Bom dia pessoal, aqui é o Eduardo novamente com mais um vídeo para vocês. Hoje gente, a gente vai estar falando da régua de furação que todo mundo está querendo, entendeu? E o pessoal está pedindo bastante, então eu vou estar passando para vocês como que faz a régua. Mas antes de tudo isso pessoal, se inscreva no canal, dê o seu like e faça seus comentários lá. Se você gostou, se você não gostou também, deixe o seu comentário. E tem mais pessoal, estarei respondendo a todos, só que eu peço um pouco mais de sua compreensão, porque às vezes eu não consigo responder, o pessoal escreve bastante lá e eu não consigo estar respondendo. Mas vou tentar responder a todo mundo, todo mundo tem o meu contato aí, qualquer coisa me chama no zap. E se inscreva no canal, o Goalvai é para você, deixe o seu like lá e bora para o aprendizagem galera! Vai! Então rapaziada, vamos dar continuidade no nosso vídeo agora. Agora aqui gente, para fazer a régua, a régua de furação, eu tenho um gabarito aqui, vocês estão vendo? Que tem um pedacinho aqui, é a grossura certinha da serra aqui, para a gente estar fazendo os riscos, aonde vai estar correndo, está vendo pessoal? Olha, 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 é a medida certinha, olha, vai para vocês verem, olha. Sabe o que é isso aqui gente? É um... É um pedacinho de, sabe mola de fusca? Você corta um pedacinho daquela mola de fusca Ou pode ser uma cantoneira Um pedacinho da própria chapa aqui, ó Que você usa pra fazer o gabarito Aí você tá vendo aqui, ó Tem um rasguinho aqui, ó Esse rasguinho, gente, pra quê? Tem um parafuso aqui que a gente vai parafusar ele aqui, ó Que vai... Mostra aqui pra eles certinho aqui, ó A gente vai regular A gente vai regular, ó A distância do... A distância do... Do vão que você quer, entendeu, gente? Olha lá, ó Vai pra vocês verem, ó Vai pegar certinho na distância do vão Então o que você pode fazer? Se você quer uma... Se você quer um... Uma régua com 14, com 13 milímetros Você vem e você faz a sua medida aqui, ó Com 12, com 13 milímetros Aí você regula aqui Aperta aqui Faz o primeiro corte na régua E assim por diante você vai fazendo Entendeu? Então agora eu vou dar uma paradinha E a gente já volta fazendo os risquinhos Então, rapaziada, ó Já comecei a régua Já iniciei aqui, tá? Então vamos lá, ó Igual eu falei pra vocês, ó Você começa aqui, ó O primeiro risco Você faz na profundidade que você quer Antes de você estar regulando aqui Entendeu? Antes de você estar regulando aqui Cadê meu paquímetro? Deixa eu ver se eu acho meu paquímetro, pessoal Pera aqui Eu vou mostrar certinho pra vocês aí Achei Tá aqui Esse cara some no meio da porra, rapaziada Ó Aí você regula aqui, ó Pra você ver Que vão você quer Ó Aqui vai sair O vão 14, certo? E Então vamos lá, então Vamos lá, ó A gente vai começar a ligar a máquina Eu não tô usando concha Nada pra poder falar com vocês Fazendo concha aqui É... Pra usar concha aqui, pessoal E... Então vamos lá, então Deu uma enroladinha aqui Mas tudo bem Vamos lá Ó Passa devagar, pessoal Ó Ó Ergue Porque se você... A hora que você voltar Se você passar de novo Ela vai ficar Muito frossa Muito frossa Ali vai sair fora de medida Ó Cuidado com o dedo, pessoal Sempre a mão O dedo nunca tique Se você tiver com o dedo ali Você pega na ferra Ó Devagar Com calma Ó Ó Olha pra você ver Como vai ficando, ó Perfeito Perfeito Aí aqui você regula A profundidade que você quiser De acordo com a sua necessidade O tamanho da régua também De acordo com a sua necessidade E vamos embora, ó Sempre encostadinho na espada Aqui, ó Ó Cuida sempre na espada Aí, ó Ó Vai embora, ó Vai embora, pessoal Ó Tá vendo? Olha que beleza, ó Ó Não tenha pressa Não tenha pressa Que é pra sua régua ficar boa Ó Porque isso aqui É uma ferramenta fundamental Pra você Usar a sua caioca Ó Ó Ó Então, pessoal Eu acho que vocês entenderam O que eu passei, né? É... Ó Ó pra vocês verem Ó A régua fica perfeita, gente Fica perfeita Não sai fora de medida Não sai nada Aí depois aqui Você tá vendo que esse tá menor? Tá vendo que esse tá menor? Focaliza pra eles Tá vendo? Esse tá menor O que você vai fazer Na hora que você terminar a sua régua? Você vem Você coloca aqui, ó Aí, ó Tá vendo? Exato Aí você ergue a serra Pra arrancar isso aqui Por quê? Aí vai ficar o vão exato Agora, pessoal Eu vou Tá dando uma paradinha no vídeo Aí depois a gente volta Finalizando a régua, rapaziada Aguenta aí Então, rapaziada Ó Agora eu vou estar mostrando pra vocês Ó Lembra que eu falei Que Ó Tá vendo? Ficou aqui, ó Finalização Entendeu? Olha pra vocês verem Como que fica a régua Perfeita, gente Top demais Esse gabarito É show, gente É show, rapaziada Então, rapaziada Não esqueça De divulgar o canal Pra gente melhorar E deixa o seu like Se você gostou Deixa lá nos comentários O que você achou Se você não gostou Deixa lá o seu comentário também Pra gente tá Podendo ver se a gente melhora É E agora aqui, ó Olha aqui pra vocês Pra vocês verem Como que faz pra terminar a régua Pra largar exato Ó A régua finalizada Você só vai mexer na altura da serra Com ela finalizada, ó Ó Ó Ó Limpou tudo, gente Ó Limpou tudo, ó Agora de novo, ó Ó Tá show Tá show perfeito Cuidado com o pedacinho Pra não ver em você E Aí, rapaziada Tá pronto, ó Tá vendo a régua Os dois lados iguais Os dois lados dentro Ó Ó Esqueci de falar pra vocês Ó Olha a medida, ó A medida aqui, gente Ó É cinco e meio Cinco e meio É É O pessoal que gosta de milímetro Então são Cinquenta e cinco milímetros Certo? Aqui, gente, ó Uma polegada Ou então Vinte e cinco milímetros Certo? Uma polegada não é Vinte e cinco milímetros Mas tudo bem É a mesma coisa E Outra coisa que eu ia falar pra vocês também Ah Quando você Depois Você passa uma lixinha aqui, ó Fica perfeito Agora, gente A gente vai Dar uma paradinha aqui Que a gente vai Pra finalização da régua Então, gente Agora, ó A gente vai pra fase da Finalização Tem gente Que trabalha com a régua Eu Eu, desde quando Eu aprendi, pessoal Eu trabalho Carrego Nessa forma aqui, ó Eu começo Nesse lado aqui, ó Entendeu, rapaziada? Começo aqui, ó E Tem gente Que começa Daquele lado Então põe aqui na frente Não Eu trabalho assim, ó Eu travo aqui E travo aqui Gente, ó Ó A régua minha tá pronta, ó Entendeu? Então vamos lá Finalizar ela, ó Aqui, ó O mais importante É aqui, gente, ó Ó Passa uma lixinha aqui, ó O bom é passar na lixadeira Entendeu? Mas agora Ó Olha aqui, ó Passa uma cola Eu não vou passar a colinha aqui agora Mas aí Você passa uma colinha aqui Passa uma colinha aqui Na pecinha aqui Por quê? E depois você Passa Põe um parafuso, viu? Ó Aí, ó Um sarrafinho De sete por sete Ó Você vai pôr aqui Olha que belezinha de régua, gente, ó A régua aqui é a top das top Essa régua aqui Eu vou mandar para um amigo Que encomendou Vai lá para o sul Essa régua aqui Ó, rapaziada, ó Olha, ó A régua minha tá pronta Agora o que você faz, ó Eu vou pegar aqui, ó A serrinha Você pode tá cerrando no Você pode tá cerrando na serra circular Mas não precisa, ó Ó Aí, ó Você vem aqui, ó Passa um Uma lanchinha aqui Ó Olha, gente Que réguinha top, gente Régua Gabarito de furação Do jeito que vocês quiserem falar E outra, pessoal Trabalha do seu jeito Não fica querendo trabalhar que nem eu Que nem fulano Que nem ciclano Que nem bertano, não Trabalha do seu jeito Eu expliquei para você assim Trabalha do jeito que você se sentia à vontade E outra coisa Deixa o seu comentário aí Deixa o seu like Para a gente poder Estar aumentando o canal Agora Eu vou Mostrar para vocês Como que ficou na furadeira Certo? Aguenta aí que a gente já volta já Então, agora Olha para vocês verem Como que ficou a réguinha, ó Olha que beleza de régua E outra, gente Tem um pessoalzinho Que usa essa mesinha Para correr Com uma Aquele trilho de gaveta Eu não uso O meu só corre a régua Só, tá vendo? Não tem nada, ó No gabarito Aí, fique como vocês quiserem Outra coisa Que eu esqueci de falar para vocês Se vocês quiserem Duas réguas idênticas A essa Ó Aqui eu falei para vocês Que é cinco e meio Vocês fazem com doze Aqui, ó Com doze Aí você abre no meio Aqui Você tem duas réguas igual Se você quiser trabalhar em dois Um furo lá Um furo aqui Fica a mesma coisa Exato Então, vamos lá Vou mostrar para vocês Aqui, ó Para vocês verem como que ficou Aqui, ó Bora para vocês verem, ó Aí, se você for furar bastante Você pega uma madeira Põe aqui atrás E prega uns preguinhos Não precisa pôr parafuso, não Prega um preguinho Que Ó, eu não regulei direito Aqui, tá ficando um pouquinho fora Aqui, mas é É só regular direitinho Aqui, ó Só regular direitinho Aqui, ó Porque a régua ficou top, gente Top da top Ó Ó Ó, você tá vendo o que eu falei Para vocês? Eu não uso corredito Por causa disso, ó Olha a prática Que é, ó Ó, eu falei para vocês Cada um trabalha do jeito que quer Então, pessoal, ó Olha que beleza, ó Para vocês verem os furinhos Tudo certinho Essa daqui é uma régua para canário A medida, o furo aqui É 14 milímetros É isso aí que eu tenho que falar Para vocês hoje, gente Se vocês gostaram Deixem seus comentários lá Dá o seu like Se inscreva no canal Para a gente fazer o canal crescer Para estar melhorando cada vez mais E até mais E um abraço Tchau